Comeu tudo E agora, cadê galinha pra comer no inverno? É esses pinhos que estão aí Ratão bom até no inverno É o pinho maior já Nós vamos comer sempre galo isso Como é? Eu queria vender esses galos Um galo desse é caro Isso aí dá pra vender como galo de briga O tamanho desse bicho aí, graças a quem? Tem uma qualirar de dizer graças a quem? Graças a Deus, é graças a Deus que a gente diz qualir Graças a quem? Pra dizer graças a ele Olha lá o birubilo Olha o birubilo da piscina dele Olha aí galerinha Birubilo da piscina dele Joga o milho aí, Tereza Só vai comer quem banhar Rapaz, o sol tá muito quente, não tá Tereza? Galerinha, o sol tá muito quente Olha aí galera, olha aí Só vai banhar quem comer Só vai comer quem banhar Olha aí galera, como eles vão tudo Só vai comer quem banhar Olha aí Tereza Só vai comer quem banhar Olha aí Olha aí Tudo é meu, caralinha É muito teu Pup, 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 pup.